A ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, é a voz amplificada do modal rodoviário internacional. A entidade é espelho de credibilidade, ética e dinamismo do setor. Dia a dia, as riquezas do país transpassam fronteiras, através das rotas do comércio na América do Sul, reduzindo distâncias e aproximando povos. Onde existir barreiras, estará presente a ABTI, para orientar, desenvolver e multiplicar soluções para o transporte rodoviário internacional de cargas. A ABTI, A ABTI, A ABTI, A ABTI, A ABTI, A ABTI.